Que o Mickey é a Maltvinha, de aqui com vocês é Rick Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio do The Crew 2. O que é que nós vamos aqui trazer hoje? Vamos aqui algumas coisinhas para fazer, como algumas missões de barco, Power Boat. Temos também de avião que é Air Race. Isto também era bom fazer. O que é que temos mais? Temos só uma de cada também, não é assim muita coisa. Temos uma de cada diferente? Não, por acaso Air Race até temos duas. Olha aqui, uma de duas. Fica para o próximo episódio. Bom, mas eu tinha dito no episódio passado que nós íamos fazer o Rally Raid. O único problema é que nós já temos um carro para aqui, não é? Não temos outro carro. Ah, este mostra track. Fizemos no episódio passado, corteiram. Ah, Rally Raid com o nosso Red Bull. Mas podemos trocar de veículo, deixa-me ver. Temos este e temos este. Epá, não me apetecia nada de ir com este, mano. Vamos com o Red Bullzinho, bora. Vamos curtir com o Red Bullzinho. Vamos ver como é que o Rixos vai se apagar. Temos duas provas para concluir. Bora. E aproveitamos. Fazemos upgrade também ao nosso carro. Bora. Vamos curtir. Vamos dedicar este episódiozinho só ao Rally. Epá, e no próximo? Se calhar vais numa de avião. Fazer uma cena diferente. Tens de bloquear as motos também. As de... As de... As de cross. Bora. Sigas, exatas. Vamos arrancar. Isto vai ser muito aberto, como vocês já sabem. Ok. Bora. Nitruzão. Procurar o nosso espaço. E sempre a puxar cartolina. Ali à frente. Vais ter que virar à direita, não é, Rixão? Boa. Boa. Bem. Aqui opta. Esquerda ou direita. É pena ser por tempo. Isto devia ser contra outros carros. Mas era mais engraçado, não é, amiguinho? Acaba ser contra ser só contra a minha sombra. Acaba por perder, entre aspas, um pouco o interesse. Nitros é que já não temos, mano. Arrastamos nitro para caralho. Mas, ok. Tenta bater o tempinho, que é a melhor coisa que tu fazes. Ok. Vamos ter que ir aqui pelo lado direito. Dava para ir ali pela esquerda. Provavelmente por outro caminho. Bora. Puxa. Sempre a puxar cartolina. Agora vamos ter aqui uma zonazinha de slalom. Será que estás pelo sítio certo? Acho que sim. Bora. Agora sim, puxar carmão. Bora. Siga, Zé. Chegámos agora praticamente a 40% de pista. Aliás, 40%. Estamos quase nos 50%. Agora vamos dar aqui um salto magnífico. Vou-lhe meter nitro. Ok. Podemos optar a ir pela esquerda ou pela direita. Vamos aqui pela direitinha. Nitrozinho para explorarmos um bocadinho mais esta quinta. Aqui vamos ter que virar à direita. Vamos vir-nos a fundo para não perder velocidade. E sempre a puxar cartolina. Bora. Acaba por ser um bocadinho mais monótono. Mas as que gostei menos foi as corridas de barco e rally. Agora de resto, mano. As de mota está linda. A cena de mota está. Bora. Uma cortinha. Nitrozão. Vai. Ai, a mão. Um mapa é gigante. Olhem para isto. É pena andarmos aqui sozinhos. Devia de ser contra outros players. Um gajo disputar curvas. Disputar lugares. Uns encontrões. Bora. Esquerda. 84%. O objetivo está muito para trás. O perdido, não é? Está perdido no tempo o objetivo, não é, amiguinhos? Vamos aproveitar para gastar aqui um bocadinho de nitra de cheiro para metê-lo a andar a fundo. E a chegada é lá em baixo. Deixe que não me batas. É só isso que eu te peço, Rico. Olha, podias ter dado este salto. Podias. Não vais dar. Não vais. Bora. Fizemos um tempo muito bacana, achou? Quer dizer, não sei se fizemos. Se não fizemos. Sei que me portei bem. Que não batia em lado nenhum. Bata a marca de 3.33. Fiz 2.52. Está bom, não é, amiguinhos? Vá. Pecinhas para o menino que é o que eu quero. Para aumentarmos e vamos fazer a próxima corrida. Ui, 3 pecinhas, boa. Não foi daquelas tipo raras, nível roxo e cenas do género. Mas ok, conseguimos uma peça pós-K, para o núcleo do motor e para a suspensão. Bora. Vamos fazer aqui mais um upgradezinho. Passa para nível 57 a parte do núcleo do motor. O escape passa para 66. E a suspensão passa para nível 57. E o que é que nós vamos fazer agora de seguida? Vamos, nada mais, nada menos, do que curtir a outra pista que falta. Ok. Que ficava riquezão lá para cima. E cheira uma neve aqui, será? Na floresta de Salem. Bora, vamos curtir aqui. Entretanto, depois temos que vir aqui, porque temos uma nova disciplina aqui. Temos uma nova disciplina aqui. Ah, é esta disciplina que é o off-road. É as motos off-road. Por isso é que depois tu não consegues fazer o terceiro evento, gravar o terceiro evento que está aqui, porque tu não tens as motas. Vais ter que vir aqui, precisamente. E aqui, do outro lado também. Aqui de certeza, de certeza absoluta que aqui, o que nós temos para fazer aqui, é o drag. Que é o que nos falta desbloquear. Ok, bora, vamos cumprir este episodiozinho, que é ir fazer aqui esta situation e está feito. Bora, vamos arrancar. Vamos até lá. Vamos continuar com o nosso baguizinho da Red Bull e vamos ver como é que o Rickzão se vai salvar. Tem vários obstáculos na pista. Mas diga-lhe, preferia ter carros à mostura. Ficava de olho lá na frente, me planejando com antecedência. Um belo conselho. E é melhor seguir ele se quiser ser bom como eu. Bora. De qualquer forma, agora eu vou ficar de olho em você. Vamos embora, amiguinhos. Floresta é sempre mais complicado porque tem muito arvoredo, meu. E acaba por atrapalhar. Acaba sempre por atrapalhar muito. Bom, mas notou-se que o carro está com um bocadinho mais de jarda. Não notou, amiguinhos? Eu acho que notou. Bora. Puxa. Puxa. Sério? Você vai ser o rei da lama. Ok. O rei da lama, diz ele? Oh, shit. Vou arranjar uns caminhos aqui de maneira a não bater nas aros, né? E eu não vejo nada. Bora. Isso. Siga. Por favor, não batas em arvo nenhuma, amigo. Ah, zero. Era pedido demasiado, não era, amiguinhos? Não bater em arvo nenhuma, né? A visão também não é muita. Não tenho grande hipótese. Mas isto acaba por um bocado ser aqui o verdadeiro mundo aberto do jogo. Vocês aqui têm que mesmo selecionar o vosso caminho. Aqui podemos ir pela esquerda e pela direita. Bora. Nitro, o objetivo está atrás de nós. Diz-me que sim, rico. Não faço ideia. Está atrás. Está lá atrás. Ui, aqui nós perdemos muito. Porquê? Porque estás a tentar fazer corta-mata e tinhas ali uma estrada do lado direito. Será que te compensa vir por aqui? Não faço ideia. Bora. Aí eu não posso vir a pisar do outro mortinho para explorar as motos de todo o terreno. Aí eu mesmo puxando nitro não ajuda muito. O que é que está o objetivo? Está muito atrás. Não tenho hipótese. Chegamos agora a 50% da corrida. Oxente. 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 Ah, rico. O que é que eu tenho que ir ali? Ai, é nestas madeiras, nestes troncos. Bora. Bora. Oxente. Vai dar merda. Não vai, rico. Ai, que sorte, Zez. Que sorte. Que sorte. Ui, estava a ver que ias passar fora. Estava. Eu estava a ver que ias passar fora. Vamos ter que virar aqui. E agora aquilo. Diz ali pelo coiso. Mas eu acho que é por este lado que a gente tem que vir. Onde é que é o próximo objetivo? É por este lado. Por que é que tu nos estava a mandar para a direita ali? Se fôssemos para a direita, iamos perder o objetivo. Não faz grande sentido, é, maguinho? Ah, não batas. Vim que não batas. Não batas. Linda, 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 linda. Bora. Aproveita esta estradinha aqui. E agora? O que é que vais fazer ali? Vais ter que saltar esta porcaria aqui, né? Oxe. Bora. Siga. Nem dá para perceber às vezes onde é que são os checkpoints, meu. Ah, não vais fazer merda agora. Vais. Nem sei onde é que está o objetivo. Estamos muito a aprender. Estamos muito atrás. Oxe. Às vezes ele perde a aderência. Por quê? Porque acaba por saltar. E nós não conseguimos desviar das árduas. Viu o que acontece quando você me ouve? Ai, eu pensava que o melhor é que o salto virou malta da bancada toda a sair, vocês? Não sei, amiguinhos. Eu acho que era preferível ter outros gajos à mistura. É engraçado. É uma que eu decorei engraçada. Não vou dizer que não é. É engraçado. Mas precisava de algo mais. Precisava de algo mais. É só por dizer que é em mundo aberto. É a única cena que acaba por ser engraçada e vocês optam pelo vosso próprio caminho. Mas do resto... Bom, bora. Vamos fazer aqui uma performancezinha para aumentar. Vou perder frenagem. Mas não interessa porque vou ganhar mais 3 burros em força. Bora. Aqui vamos mexer no ICUzinho. Pumba. E aqui vamos mexer aqui nesta parte que nos vai dar menos distância de frenagem. Vai reduzir a distância de frenagem. Agora. Em termos de carro. Acho que... Deve estar no máximo e provas também. Não há mais provas, né amiguinhos? O que é que nós podemos aqui fazer para juntar este episódio? Acho que nada. Vamos deixar para o próximo episódiozinho se calhar para fazer a cena. O que é que temos aqui? Jet Sprint. Podemos juntar este episódio um Jet Sprintzinho, né amiguinhos? O que é que temos aqui? Aerobatics. Por que é que este aqui está azul? Erase. É só uma. Vamos fazer esta Erase que está aqui? Não. Deixa-me ver lá se esta tem aqui. Ah, aqui também tem outra Erase. Pá, eu não queria estar a misturar habilidades nos vários... Como é que se diz? Não queria estar a misturar habilidades nos vários episódios. Percebem, amiguinhos? Que era para estarmos a curtir, mas de qualquer maneira, pois também já não tens, não tens muito o que fazer, né? És obrigado a fazer algo do género. Bora, vamos fazer um Powerbootzinho só mesmo para... Para cumprir o objetivo, né amiguinhos? Porque são... Acaba... Você sabia que a primeira ponte... Ele vai mudar, de certeza, será que muda? Já mudou. Para. Demorou anos para construírem uma em que pudéssemos dirigir. Absolutamente facilmente. O gajo estava cheio de sono. Para. Fazer uma corridinha daquelas aqui de Boltz. Para. Fazer uma corridinha de Boltz. Só mesmo para cumprir o calendário. Eu estas habilidades... Ou deixo-os uma ou vou começar a fazer em off. Digam-me nos comentários se querem. Ou vou fazer no final dos episódios das outras habilidades. Porque acaba por não ser tão interessantes, mano. Porque é só andar na água. Não batas, não batas, não batas. Vem. Puxa. Isso. Zé. Não me viste aqui ao lado? Ou estás a fazer de sério? Não. Mas ali vir era mais tudo. Tu não precisas de ir bem direito ao ponto. Basta passares aqui dentro disto, rico. Não é? Bora. O que é esta merda? Um saltinho? Qualquer barco que fosse fazer aquele salto... Qualquer barco que fosse fazer aquele salto... Partiu ao casco, mano. Sem mínima dúvidas. Aí eu estou mortinha para experimentar a outra habilidade, mano. A habilidade do motocross. Certeza que vão ser as motos. Todo o terreno. Certeza. Tipo rally com moda. O que é que vocês acham? Acham que é isso, meninos? Eu acho que é. Afasta-te deles. O problema é que no barco já não se consegue afastar muito deles. É não errar. Eu se bato, acabou. Entregue logo aos gajos. Estou a bater. Ó, já aí estão, ó. Quer dizer, não estão, por acaso, não. Afasta-te. Ó, os gajos fazem um corta-mato para o meio da cena. Já percebi. Vem. Vem. Os últimos 10%. É só não falhares, rico. Por favor. Não me tapa sem repetir isto. Bora. Chegada, chegada, chegada. Não tem hipótese. Por mais que eu... Ui, ui. Não tem hipótese. Dizes tu... Era só eu meter um nitrezinho. Está feito, meninos. Bora. Está feitinho. Comprimos aqui mais um calendário. Se calhar fazemos mais uma de barquinho. Se tiver para fazer. Uma powerboat. Bom, pecinhas. 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 Peças? Não há peças? Já ficavam para trás, não é, meninos? Já ficavam para trás as peças. Bora. Está feito. Apanhámos aqui três pecinhas boas. Uma para o leme. Uma para o núcleo do motor. Por acaso fosse só duas peças. Vamos fazer aqui um upgradezinho. Deixa-me ver. Vamos aumentar aqui o núcleozinho do motor. E vamos aumentar aqui também a parte do leme. O que vai me ajudar a virar. Precisamos de uma peça para a hélice. Precisamos para o ECU. E precisamos para o câmbio que não tem de saído. Vamos explorar aqui o mapa. E vamos ver se temos mais uma powerboatzinha para fazer. Deixa-me lá ver aqui. Ricozão. Puxou, 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 puxou. E acabámos de fazer uma powerboat. E aqui está uma powerboat para fazer. Aqui está. E não temos mais nada. O resto é jet sprint. Esquíssima as Marvins. Bora. É bom porque acabamos por acumular XP e dinheiro. Ok? Bora. Lembre-se. Um bom piloto nunca deixa a pressão o atingir. É por isso que treinamos. Para que todos os medidores, torques e forças G se tornem segunda natureza. E então você poderá se focar na corrida. Agora, eu vou vê-lo hoje para ver como... É só abrir-os a porta que o Ricozão vai já puxar a carnaval daquela maneira fantástica que já vos habitou. E vamos ganhar mais uma provazinha. Porquê? Porque quero ir rapidinho já para o próximo episódio que vou gravar em seguida. Porquê? Porque amanhã vão ter motas. Não se esqueçam de arrebentar com esse botãozinho no like, é? É lá. Os meus amigos não me deixaram passar. Olha aí, velho. Olha aí o empurramento. Olha aí o empurramento. Bora. O que que é 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 que é. Bora. O intersão está quase no máximo. Vamos aproveitar para gastar agora. Oxente, 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 oxente! Que desperdício de nitro, não é, amiguinhos? Que desperdício de nitro. Que desperdício de nitro. Isto porque estava a fazer com o chão na... Na coisa. Bora. Engraçadas ondas. Quando vocês passam em frente a um adversário vosso, vão acabar por atrasá-lo. Bora. Vem. Vais saltar isto. Vais perder tempo, não é? Os saltos aqui no barco não é grande bosta. O público gosta. Eu sei que o público gosta, mas acaba por me atrasar. Bom, concentra-te, mas é, anda. Viram? Viram? Cortei o gajo de trás. E vou cortar este também. Viram? Ouviram o barulho? Puxou? Bora. Vou ter que cortar este gajo. Eu sei que este gajo estava a tentar cortar. Mas eu vou ter que te cortar, ó Jeff. E vai ser já. Viram o que ele atrasou? Quando vocês cortam... Perguntei se isto é só borracha ou se é explosivo. Eu acho que é borracha. Não faz sentido estarem a colocar ali barris explosivos, não é? Bora. Ó o cheiro. Perdi para caralho. Viram? Cortei o gajo à frente. O gajo perdeu. Perdeu o embalo. Viram? Vou concentrar-te agora que estás a chegar ao fim, amigo. Bora. Puxa. Os últimos 10%. Bora. Ó o cheiro. Corta, corta, corta. Corta o gajo. Isso. Isso. Corta, 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 corta o gajo. Ahá. Bem-vá bem quieto. Cortamos o gajo, meu. Muito bom. Consigo, mano. E a pressão foi alta. Os gajos andaram sempre em cima de mim. Acaba por ser o mais competitivo, acho que sendo os barcos. Porque os gajos batem-se ali muito perto de nós. Travando mão. Os barcos. Nem sabia que tinha. Claro que está feio. Vamos fazer um bocadinhozinho e terminar o nosso episódio. Bora, amiguinhos. Deixa-me lá ver. Então, o que é que vamos fazer? Vamos fazer isto. Vamos fazer isto. Pá. E vou fazer o seguinte. Que é ir até casa e ver se eu consigo fazer alguma alteração ao nível do barco. Será que eu consigo? Os barcos devem dar para mudar design. Não para não ficar com este design de origem, amiguinhos. Que não faz grande sentido. Deixa-me lá ver. Vamos até casa. E começamos lá o próximo episódio. Porque vamos para uma nova categoria. Ok, embora. Vamos até casa. Entrar. Eu vou ter que desbloquear as motos de motocross para conseguir gravar o terceiro episódio da série. Ok. Deixa-me ver. Aqui temos barco. Vamos mudar veículo. Vamos mudar para o que nós estamos a usar. Que é este. 248. Este é 170. Vamos mudar para este. E agora vamos tentar personalizar. Ok. Nice. Ah, a parte visual não dá para fazer nada. Então vamos só fazer em termos de decorações. Deixa-me ver. Ok. Deixa-me ver. Ah, só não temos nada de jeito. Não temos nada de jeito. Yeah. Como assim? Ai, não há nada de jeito para fazer. Cromada. Mas tem que ir aqui cromadinhos, não é, amiguinhos? Fazer o quê? Não. Não há nada. Ai, a armorizada é uma louca também. Vais gastar mais de anis que se lhes. Bora. Armorizada. Em termos de decorações. Top 100. Que acaba aqui nos top 100. Ai, a Zé, que louco. Não. 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 Pá, eu vou optar pelaquela primeira. O que é que vocês acham, amiguinhos? Ah, isso é um gajo quase todo bem. Não consegue ver o barco, meu. Pá, eu vou optar pelaquela, amiguinhos. Eu vou optar pelaquela primeira. Curti, por acaso. Este é tudo preto. Que é do mesmo pó salto. E este aqui. Olhem aqui. O que é que vocês acham? Eu curti. Vai ficar assim. Bora. Mais 1900 e tal. Bom, Zé Zocas, vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um fantástico episódio. Olha a peça deste motorzão. Mais um fantástico episódio de The Crew 2. Não se esqueçam de arrebentar com o vosso likezão maravilhoso. E vemos-nos por aí no próximo episódio. Com vocês. Próximo episódio. Motos. Motocross. Tava habilidade. Com vocês é rico fazeres. Até à próxima e fui. Obrigado. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto